Porque durante o tempo que eu tava nessa empresa, eu fui a primeira brasileira a participar desse evento esportivo, que é o sétimo, sexto, sétimo maior do mundo. E foi uma surpresa, porque tem gente que trabalha assim, por 20 anos, sem exagero, o maior sonho da vida dessas pessoas é chegar nesse evento, e eles nunca conseguiram. E eu com dois anos, me chamaram um dia antes, foi uma história assim, muito louca. Conta pra nós. Muito louca, a gente tem tempo? Tem, ué. Esqueceu da monetização do tweet? Cara, assim, eu era muito nova na empresa, se eu falasse pra você assim, o cara tá nesse evento, você ia rir da minha cara, sinceramente. Garota, cala a boca, você acabou de chegar aqui, você não sabe nada, você não fala nem inglês direito. Fica quieta, né? Isso é tipo a final do... Isso é como se fosse a Olimpíada. É como se fosse chegar na Olimpíada. Isso daí tá atrás da Olimpíada, Copa do Mundo, Super Bowl, da NBA lá, que é o Todos Juntos, o principal do Baseball. E esse é eles, cara. E talvez a... E vem o evento. E estão ganhando a Champions League? Ah, eu não sei. Mas tá pareando. É o sétimo, é porque faz tempo que eu não olho pra falar a verdade, eu lembro que quando eu participei, que foi... Audiência. Alguns anos atrás, era o sétimo. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu ia chegar lá, ele achava que eu era maluca. É sério, ele achava que eu era maluca. E aí, Jorginho. The Secret, né? E aí, Jorginho. Eu ia falar disso agora. The Secret. Eu ia falar disso agora. Eu comecei a assistir o The Secret... Eu já tinha lido o livro. Coloquei o documentário, The Secret, e comecei a visualizar. Falei, eu vou participar disso. E aí, comecei a ver sequências numéricas, comecei a estudar, coloquei no Google. Comecei a estudar um monte de coisa. E achei uma sequência que era... Tudo é possível. A sequência. Eu tenho no meu celular, ela até hoje, tá no fundo do meu celular. Cara, eu não sei o que vocês estão falando. É muito. É um filme... Olha lá, ela já gravou. É, sequências de grava vovóis. São sequências numéricas que atraem... Você faz uma visualização naqueles números. É todo um estudo. E, cara, eu me prendi naquilo que eu sempre gostei muito da psicologia do esporte. Sempre me prendi muito nisso. E eu falei, isso vai dar certo. Porque a minha intenção... Porque quem participa desse evento ganha um dinheiro muito bom. E a minha intenção era pegar o dinheiro desse evento pra pagar o meu green card. Então, todo o meu foco era em cima daquilo. E eu achava que eu só ia conseguir esse dinheiro dessa maneira. E eu queria muito green card. A gente sabe, a gente tá aqui... A gente sabe o quanto a gente quer. Eu falei, eu vou participar desse negócio. E comecei a assistir os documentários, a estudar. Colocava no Google. E vi que essa sequência era... Tudo é possível. E comecei. Eu escrevia aquilo na parede. Ele achava que eu tava maluca. Eu escrevia na parede. Chapou, né? Chapou. Tava na geladeira. Tava em todo quanto é lugar. Eu escrevia na minha mão. Eu ficava fazendo a sequência. Porque aquela sequência numérica me fazia visualizar. Eu fiz um estudo. Sentei e visualizei. Então, quando eu fazia aquela sequência, eu me visualizava. Eu conseguia me ver no evento. E aquilo, você atrai. É a lei da atração. É a lei da atração. Você pensa, você atrai. Você atrai. E eu me via todos os dias naquele lugar. E saiu a lista pra viagem. E eu não ia nem como extra do evento de abertura. Pra tu ter uma noção. Porque esse evento é tão grande que eles fecham a cidade durante uma semana. E aí tem eventos pequenos durante a semana. O cara não brinca não. Não, é muita loucura. Aqui o negócio é sério. Eventos pequenos até o grande dia. Eu não era reserva nem do evento pequeno. Eu não ia. Meu Deus. O meu nome não tava na lista de viagem. Saiu a lista de viagem. Eu vi que o meu nome não tava. Eu chorei durante meia hora. Chorei. E aí eu me lembrei da minha sequência. Falei, por que eu tô chorando? Eu vou. E ainda assim. Aí mesmo que ele achava que eu era maluco. Ele tá na lista, já saiu. Que não sei o que. Eu sinto muito. Eu vou. Eu vou. E eu sabia que eu ia. Eu cheguei a separar as roupas da minha mala. Eu sabia a roupa que eu ia usar. E aí no meio de uma... De um evento pequeno, né? De viagem aqui na Flórida. Eu recebo o meu voo. Que eu ia viajar. Só que eu ia como reserva. Reserva do evento pequeno. Ou seja, se alguém se machucasse num evento pequeno. Que assim, não chega nem perto. Dá tipo, sei lá. Três mil pessoas num evento pequeno desse. Eu ia lutar se alguém se machucasse. E assim, a gente nunca quer que alguém se machuque. Só que eu não tava nem preocupada com isso. Porque quando eu vi o meu voo, eu falei. Eu tô indo. E eu sei porque eu tô indo. Eu sei que eu tô indo pra fazer isso. Quando ela quiser qualquer coisa, mano. Cuidado, velho. Foi muito louco. Meu Deus. Foi a maior experiência. A experiência mais louca da minha vida. E aí a gente chegou lá. Teve essa semana de evento. E eu não participei de nenhum evento. Porque graças a Deus ninguém se machucou. E eu tava super tranquila. E eu falava pra ele. Tu te prepara. Tu procura voo. Eu falava pra ele todo santo dia durante essa semana. Porque você vai vir. Eu vou participar. Ele, Tainara. Tainara, você é doido. Tainara, você é doido. Ele já nem falava que eu era doido. Ele só ouvia o que eu tinha pra falar. E eu tinha absoluta certeza. O evento era o quê? Sábado e domingo. Domingo. Sábado a gente tinha um evento. Que era... Dava cerca de 15 mil pessoas. Que obviamente eu não estava nesse evento. Eu só tava lá pra assistir. E aí quando acabou esse evento devia ser umas... Vai. Uma hora da manhã. E a gente sempre fazia uma reunião de todo mundo. E a gente tá na reunião. E eu tô no telefone com ele. Leu. Isso no sábado... À noite. Vai domingo de madrugada. Sábado de madrugada. E esse evento grande era no domingo. Deu três dor de barriga. Não sei onde. Deu. A outra tropeçou. Não. E eu aqui ó. Firme e forte. Eu pra ele. Eu vou participar. Tinha horas pro evento começar. Eu vou participar. E tava assim na minha cabeça. Eu sabia que ia dar certo. E aí a gente teve essa reunião. Na madrugada. Que era pra agradecer o pessoal que o evento foi um sucesso. O pessoal que lutou e tudo mais. E aí daqui a pouco entra um dos diretores. Um monte de câmera ao redor sempre. E aí ele começa a falar. Ah, os nomes que eu falava em comigo. Quando falou isso eu falei. É agora. É agora. Chegou a minha hora. É agora. É agora. É agora. É agora. E aí começaram. Fulana. Fulana. E eu lembro que a minha perna fazia assim. Eu com salto alto desse tamanho. Minha perna assim. Meu nome. Eles vão chamar meu nome. Eles vão chamar meu nome. Eles vão chamar meu nome. Assim. Assim. E aí. Quando eles chamaram meu nome. Eu mandei mensagem pra ele. Pode comprar o Volvo. Tá vendo? Eu avisei, né? Pode comprar o Volvo. Sendo que a gente ainda. Ninguém tinha falado nada. Não era assim. Ah, quem eu chamava é pro evento. Não. Só estavam chamando o nome. E podia ser pra dar espo. Podia ser pra mandar embora. Eu sabia o que era. E a câmera na nossa cara. E botam. Acho que eram seis, oito meninas. Não lembro. Numa sala. E falam assim pra gente. Tipo um reality. Tipo isso. Tudo lá é assim. Sempre tem câmera ao redor e tal. E aí falam. Ah, a gente precisa de vocês amanhã. Vocês estão na Wrestlemania. Tinha gente que chorava. Que caia no chão. E eu assim. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Eu simplesmente já sabia. E aí eu liguei pra ele. Mentira. Eu falei. Meu filho, dá teu jeito. Eu te avisei. Quantos milhões de pessoas assistem um evento desse? Na arena tinha oitenta mil. Oitenta mil pessoas. E no país, assim, devia ter. Pay per view deve escutar. É absurdo. 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 E aí. Ele. Conseguiram um voo pra ele e tal. Ele foi. E aí eu lembro. Eu não dormi, né? Porque eu tinha que ir pro hotel. Isso já era o quê? Duas. Duas e pouca da manhã. Eu tinha que ir pro hotel. Lavar cabelo. Pra tá pronta oito horas da manhã. Então assim. Foi a maior loucura. Maior loucura. Mas você tava calma. Eu? Tava tranquila. Assim. É. Foi chegar na hora. Eu sabia que eu ia. Mas quando depois que fala. Que tu percebe. Caraca. Eu tô lá. Começa a ansiedade. Não é nem. Acho que não era nem nervosismo. Era mais ansiedade. Tipo. Caraca. Eu consegui. Você não mandou pro Jorge não? Olha o green card aí. Papai. Olha o green card aí. Papai. Quase isso. E assim. Eu não sabia nem quanto eu ia ganhar. Eu não tinha nem ideia. Porque a gente não sabe. Então. Na minha cabeça era. Cara. Isso funciona. Que chega. Eu não sei o que você fez. E tal. Mas assim. A hora que chega. O cara já viu. Isso é um EB1 Mega Power Blaster. Um efeito desse. O cara já conhece. Já foi. Você tá louco. É só mandar foto. É. Manda foto. Quem dera. Quem dera. Mas foi muito louco. Porque assim. A sensação foi assim. Cara. Eu consegui. Todo mundo me chamou de maluca. Ninguém vai acreditar que eu tô fazendo isso. Porque assim. Foi um feito histórico. As pessoas no Brasil ainda não tem essa noção. Mas foi um feito histórico. Tipo. Fui a primeira pessoa. A primeira brasileira. A participar de um dos maiores eventos esportivos do mundo. Sim. Então assim. É uma coisa grande que. Eu sei que eu consegui. Com o meu esforço. Com o meu trabalho. Mas também muito com a minha cabeça. Eu sou muito ligada a essas coisas. É de mentalizar. E de atrair. Da força. Do poder da mente. Eu sempre fui. Então isso. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa se concretizando assim. Sabe. Na minha frente. Sim. Assim. Tão. Tão rápido. Porque foi muito rápido. Eu acho que eu comecei a assistir. Visualizar com um mês antes. Não foi nada muito. Eu vi uma foto no seu Instagram. E aí